E fala galera, chefe na hora de trazer mais um vídeo pra vocês no canal E mano, dessa vez uma parada completamente diferente Tô aqui com a presença do meu brother de Portugal, Pedro Tim, fala aí meu brother Olá a todos, olá Olá, tem que falar daquele jeito lá, com que horas boas, como é que você fala? Ah, horas boas pessoal, horas boas pessoal E galera, o Pedrão Icaro, um dos maiores youtubers de FIFA de Portugal Se você curte o conteúdo aqui do canal, mano, dá uma passada no canal dele Que é muito bom, conteúdo similar e top, mano Você vai curtir, certeza, passa lá, hein Bora bater o 100 mil do Pedrão esse ano, hein, molecada Vamos que vamos O Sherby até é muito bom, vocês sabem, o Sherby é muito bom Ele tá a elogiar, mas o Sherby também é muito bom Obrigado, Sherby Que isso, hein, Pedrão, que isso Eu tô até envergonhado agora Então galera, a gente vai fazer aqui, na realidade, uma batalha de packs, mano Cada um vai abrir aqui, galera, 2.200 FIFA Points E as regras vão ser as seguintes, molecada Quem conseguir cartas entre 80 e 84 de overall Vai ganhar 1 ponto Quem conseguir de 85 a 89, 2 pontos E 90 mais 3 pontos E no final a gente vai somar Ver quem conseguiu mais pontos E cara, agora que vem a melhor parte, velho É pior, né? Defende quem vai perder Quem perder vai ter que pagar uma prenda E, velho, é uma prenda tensa, velho É uma prenda que eu não quero Eu não quero fazer isso Então por isso eu desejo todo o azar do mundo Para o Pedrão aí E vai dar certo, molecada Então é isso aí Fiquem de hoje Galera, estamos aqui já A gente vai estar gastando aqui, ó Como eu disse 2.200 Points cada um E vamos estar abrindo aqui Esses pacotes de ouro Prêmio Jumbo E como que vai funcionar, Pedrão? Diz aí Então, nós vamos abrir juntos Estes pacotes de ouro Prêmio Jumbo São 10 Mas nós, como não temos FIFA Points Suficientes para abrir os 10 Vamos abrir até dar, ok? Portanto, 2.200 FIFA Points Deve dar para 6, 7 pacotes destes, ok? E nós vamos abrir em conjunto Nós vamos dizer 3, 2, 1, vai E vamos ver ao mesmo tempo Que jogadores é que vão calhar, ok? Vamos ao primeiro? Vamos, então Vamos lá, então Ok Fica no menu do 300 FIFA Points Na opção do 300 FIFA Points Tá, eu estou aqui já Na carta, né? Exato Tá, beleza Pode fazer a contagem aí, vai Ok 3 3 2 1 Já Bora Bora Nossa, demorei Demorei dessa vez Não, está Aguarda Aguarda enquanto contamos a transação Vai abrir Vai abrir Vamos ver Vamos lá Que isso? Já abriu o seu? Já abriu, mas Eu acho que não é Eu acho que Ó, o meu está abrindo só agora Enrola Vai lá, ó Ok Vixe, Pedrão Vixe, Pedrão Não Ó, dando ruim para você Ó, dando ruim para você Abri, ó Cara do México Ó Não 80 Eu vou dizer A melhor carta que eu tenho Vale 80 É o Fuego Ah não, sério? Você jura? Aqui também A melhor carta que eu tenho é de 80 Também Ó lá, a gente está azarado em conjunto aí, cara Ok, pronto É, Pedrão Parece que não tivemos muita sorte, né? Primeiro, né? Primeiro, né? Um pontinho Um pontinho para cada lado Um ponto para o Brasil Um ponto para Portugal Gente, ó Quem vai ganhar, molecada? Ó, nada a ver Ó, CR7 O Neymar A gente ficou complicado Então, Pedrão Bora para o próximo? Vamos ao próximo Então vamos Olha lá, ó 3 2 1 Já Vamos Vai lá, vai lá Por favor, e aí? FIFA, por favor Por favor Ajuda, me ajuda Eu nunca tirei uma carta decente na minha vida Vai, vai ser hoje Nunca Nunca Vai ser hoje Ou não Vai, vai, vai Ó, abriu os quadros Abriu os quadros Mentira É verdade? Ó, mas também não é nada de especial Nossa, quanto? É o aspas 83 Hum, tá bom Olha o meu Atlético de Madrid Fernando Torres, 81 Oh, nossa Ó, 83 Dá um pontinho também É, dá um ponto também Dá um ponto também Ó lá, molecada Eu tô azarado Mas dá um ponto também Dá um ponto também Que troll Que troll daí, aí Do FIFA Que troll Nossa senhora, velho Em mim os quadros Uma pessoa pensa logo Vem aí uma carta Muito boa Só que não É o brother Então bora lá pro próximo Pedro Então vamos ao próximo Estás pronto? Tô, pode ir 3, 2, 1 Já Bem, agora de certeza A besta que não vai calhar É uma carta muito boa pra mim De certeza que não vai calhar Vai lá, opa Ixi, parece nada demais Bolinhas pequenas Ah, 80 Ó, brasileiro Meio É o KK Certeza KK 80 Um ponto Um ponto Mais um ponto Mais um ponto pra nós Mais um ponto Vamos terminar empatado Empatado Não, o melhor de tudo, cara É porque em todas eu perco Só que tipo assim Você não consegue pegar uma também Que vai pra próxima tabela de pontos É, então nós temos 3 pontos cada um Vamos então passar ao quarto pack Vamos lá Bora Posso? Ó, Pedrão Vamos lá então, ó 3 3 2 1 Aí é você Sou eu Então bora lá Já Ó Vai, 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 mano Ajuda E aí? E aí, ó Por favor, por favor Nossa, que medo, gente O meu tá a abrir agora Muita gente abrindo Ó Por favor Ah não Nunca vem o que tem bom Ó lá Acho que vai vir coisa meleca, mano Vamos ver, vamos ver 80 E 2 Ufa Não 79 Eu não ganhei um ponto A sério? Não, sério Não, se calhar Se calhar ganhaste Se calhar tá nas cartas repetidas Deixa eu ver Nossa, mano Não tem Ah, meu Deus Deu ruim pro pai Não Não Não, não pode Não, não pode Não, não pode Não, não pode Nossa, aqui só vem meleca, mano Meu Deus do céu Tem mais mil Não, não, não tem Ah, então eu tô ganhado agora Tá, isso não tá me agradando, não Vamos ao próximo Vamos ao próximo Sou eu, não é? Vai Sou eu e a gente fazer a contagemzinha, vai Então vai 3 3 2 1 Já Gris, mano, lima a capa do pack Não, não fala isso não Ah, tá Olha lá Tô até olhando aqui escondido, mano Tô olhando escondido E não tá abrindo Que loading gigante Olha, é do Brasil, meu Brasileiro? É O meu aqui já vem bem ruim de novo Olha lá, a bolinha tá mais ou menos Opa! 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 Opa, um zagueirinho aqui da Juventus É o Hall Ah, 83, mano Ah, não Ok Aqui, calhou o refrigo, é 81 Ah, ganhou um ponto ainda Então, Pedrão, preparado pra mais um? Vamos a mais um Então vamos lá Dessa vez, velho Dessa vez vai dar certo, ó 3 2 1 Já Vai Vamos 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 Torce pra mim Torce pra mim Socorro, velho Come on, EA Vamos lá Vamos lá, EA Não, meu Deus, mano Vai É Brasileiro novamente Jogo? Que isso? Tem que sair um Ai, não acredito Quanto, quanto, quanto? Opa! Não, é de caixa zoada Eu não acredito 77 78 Não, 76 A sério A sério A sério, mano Tu podias passar agora Podias Passar agora Não calhou? Não calhou nenhum? Não Não É, mano Olha isso, mano Me dei mal aqui Nessa parada Mais um pack Vai ser O penúltimo E o último De 300 FIFO POINT Vamos embora então 3 2 1 Vai Oh my god Vai, vai, vai Eu tô perdendo Vamos abrir o pack Meu Deus, mano Vai vir um 86 aqui, mano É nóis 90 90 Obre os placares Não Abre os quadros Não Quanto? 84 Mano 82 82 aqui, véi Foi um ponto também Então, eu tô um ponto atrás ainda, né? É Vai ficar tudo então pro pack de 100 De 100, véi Deixa eu até arrumar aqui que meus packs Eu tô tão nervoso que eu não tô conseguindo nem mandar meus packs pro meu clube Eu tô tão nervoso, gente O trem aqui tá feio Vou até vender essa carta aqui que eu não quero E bora lá então pra última aí 100 FIFA POINT Já viu falar que às vezes, ó Quando você menos espera, o trem pode resolver, né? É verdade É verdade É o Dely, ó O Dely ali que tá aqui na capa pra mim Aqui é o Cristino Ronaldo Ah não, pô Deixa quieto Deixa pra lá A capa não vai ajudar ninguém, não Então, Pedro Tô preparado? Vamos embora Então, vamos lá Três Ah não, véi Pera aí Eu vou me dar mal, véi Eu vou dar mal isso aqui, mano Não, não, não Não, vamos lá então Três Dois Pera aí, ó Não Um E já Já É agora Vai Vai me ganhar uma carta muito má E a ti Vai te ganhar uma carta de 80 E ficamos empatados Não Leve uma carta sua de 70, mano E um de 80 pra mim Ah, não pode ser Quanto, quanto, quanto? 77 Ixi, a minha Não 78 Que gosto amargo da derrota Meu Deus do céu Vai Não tô acreditando nisso Parece que Parece que ganhei Ah, meu Deus Acho que não A gente tem que rever essa contagem Por um pontinho Por um pontinho Por um pontinho É É Bem Dei mal Não, foi bom Eu acho Eu acho que foi um vídeo divertido Mas agora vem a melhor parte Que é dizer um desafio Então, pessoal O desafio Não vai ser escolhido Por mim Nem pelo Sherby Nós tivemos a pensar E o desafio Vai ser escolhido por vocês Os comentários Que tiverem mais likes No vídeo do Sherby E no meu vídeo Vão ser escolhidos Ok Eu e o Sherby Vamos escolher Qual vai ser O melhor desafio O melhor comentário Que tiver mais likes Mais likes não Os melhores comentários Que tiverem mais likes Atenção Nós depois vamos então Fazer a seleção Do melhor E vai aparecer O desafio No próximo vídeo Ok Portanto No próximo vídeo Que nós fizermos em conjunto Que não vai demorar Portanto Nós vamos ficar à espera Das vossas sugestões Gente Pelo amor de Deus Não me faz ir para a cadeia não Viu Sério O Sherby está com medo Eu também estava Eu também estava Também está lógico Quem sabe Quem sabe Se eu não vou perder O próximo desafio É possível Então malta Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Sherby Muito obrigado Pela tua presença Eu acho que a malta Vai gostar muito de ti Porque tu tens um canal Muito bom Passa aí no canal Do Sherby A sério Subscreva Eu tenho quase 200 mil Que sonho Pessoal Fiquem bem Despeito do Sherby Muito obrigado E para quem não me conhecia Eu sou o Sherby Passa lá no meu canal E molecada Bora bater aqui Meta top de like Quantos likes a gente quer no vídeo Pedrão Eu ficava contente Se batêssemos a meta Dos 2 mil likes Para rapidamente Nós passarmos Ao próximo desafio Perfeito Então molecada Metinha de 2 mil likes No vídeo E cara Não deixem de comentar O que vocês querem Que eu faça Na zoeira Mas lembrando Tudo que você faz Para os outros Volta Muito pesado E no próximo vídeo Nunca sabe O que eu vou por dentro Isso Na sua vez Pode ser zoado Pode ser pesado Na minha não Tadinho de mim E molecada No próximo vídeo Antes de começar A próxima batalha De PECS Vai ter O desafio Vai ser antes De começar o vídeo Então por favor Todo mundo Dando altas sugestões E bora bater Essa meta de like Rápido Fechou Molecada E não se esqueça De se inscrever Nos dois canais Do Sherby E do Pedrão Pedro Timito Então é nóis Molecada E valeu pela participação Pedrão Muito obrigado E é nóis E é nóis